nintendo ban e no vídeo de hoje vamos complementar a lista de todos os s x os já lançados né os boot.dat desde a versão 1.0 até a versão mais nova 2.6.1 que é uma versão beta né eu já tenho esse vídeo no canal só que eu achei mais fácil fazer um vídeo novo deixando todos os novos boot.dat que saíram do que simplesmente né implementando né eu complementando naquele vídeo antigo então um abraço né quem precisar de qualquer boot.dat é só pegar na descrição do vídeo né então até o próximo vídeo